A paixão começou cedo. Aos oito anos, Rosan ganhou o primeiro gibi do pai. E a história do tio Patinhas foi suficiente para ele se encantar pelos gibis. Rosan Kismas começou emprestando as histórias do vizinho. O primeiro empréstimo já conquistou. Era o gibi de Tex Wheeler, o herói preferido do colecionador até hoje. Tex Wheeler era filho de Ken Wheeler, um fazendeiro que se recusava a vender suas terras. Em consequência disso, a propriedade dele acabou invadida por bandidos. E ele foi morto. Tex, claro, não deixou barato e quis vingar a morte do pai. Acabou como fugitivo da polícia. Só anos mais tarde, aí sim se tornou o herói que tanto Rosan admira. O Tex me atrai porque ele não é um super-herói. Ele é um herói de carne e osso. Ele era bandido, passou a ser um ranger, como se fosse um policial federal hoje em dia. Então ele corre atrás dos bandidos, prende os bandidos, mas tem sempre histórias que ensinam as pessoas. Eu, quando era criança, eu levei lições do gibi do Tex que eu trago até hoje. Foi a partir daí que realmente a coleção começou. Hoje já são mais de 3.400 gibis. Eu empresto meus livros e gibis para alguns amigos, mas estou sempre cobrando para que eles voltem. Porque eu sei cada um, como foi que eu adquiri a história. As imagens dão um show à parte. Os desenhos impressionam. Rosan tem lá seus autores favoritos e algumas edições especiais. É claro que não poderia faltar os exemplares da Turma da Mônica. Sucesso no Brasil. A organização impressiona. Depois de lido, cada exemplar é cuidadosamente embalado. Brasileiros, italianos, de vários estilos. Rosan já leu todos os gibis. Ainda hoje, apesar do tempo corrido, ele tira um dia da semana para curtir a coleção. A leitura acontece até pelo tablet. Sem problema. O que importa é a diversão, voltar no tempo. Eu ensaco cada um individualmente. É um trabalho demorado, mas é um trabalho que protege eles para sempre. Eu estou sempre abrindo, relendo e eu tenho uma máquina que ensaca, eu ensaco de novo. Quer dizer, eles ficam protegidos da poeira, de fungos e estão aí para sempre. A gente entra dentro da história. O livro e o gibi, ele traz isso para a gente. Você pode vivenciar aquela emoção, aquele fato, aquela aventura. É como se eu estivesse lá participando da história. É como se eu estivesse lá participando da história.